Dê uma moral pras ratoeiras. Essa porra parece coisa de quando o cara morre, não vai... Vai lá que porra é essa? Orquídea parece essa porra. Negão, vamo que vamo lá. Mas você sabe de uma coisa. Que você tá preocupado com as pessoas lá fora, é normal nós, porque a gente tem nossa cabeça. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando a gente morre todo mundo passa. Tem que saber isso. Então fica na sua, luta por seus ideais. É ruim esquecer? É. Mas, neguinho, se a gente cai hoje aqui duro, morre, todo mundo vai dar um jeito. E é assim que é, é isso que minha mãe fala. E é assim que é, não é de outro jeito. Porque ninguém vai querer morrer de fome, nem se atracar, não deu? O pó tá comendo em algum lugar. Será que tem uma rave por dentro dos matos? Tá vendo? É, por isso que as meninas se debuçaram lá pra ouvir a bagaceira, meu irmão. Viu? Se você morrer hoje, filho, todo mundo passa. Eu acredito que é do jeitinho que ela fala. Então, a gente faz o possível. Quando não dá pra fazer o impossível, tem que se aguentar. Tem que se aguentar. Deleva igual e você tá sem seu emprego. Não tem que se aguentar todo mundo. Não tem que deixar as coisas do jeito que tá. Não tem que se martirizar. Não tem que... Ah, porra... Véi... O mundo é muito pesado pra nós carregar nas costas, meu irmão. É verdade. É muito pesado. Tem que relaxar. Você tá em uma situação que não dá... Meu amigo, desculpa aí. Fica aí. Eu vou ali e volto. Se der, eu volto. Se não der, eu sou assim, véi. Porque a vida tem que ser assim. Cê não... Cê tá em uma pegada agora que cê precisa de sua cabeça boa. Se você... Se não tem você, cê cai a líder de vigórdia. Pufo, já foi aí. Todo mundo não vai ter que se virar, dar um pulo. Não, véi. Relaxa a sua cabeça, meu irmão. Não tem. Tudo que já... Tudo que era pra ser feito, cê já fez lá fora. E todas as pessoas que estavam lá fora já viu que você... Deu o melhor de você lá fora. Então espere o resultado. Como a nossa batalha aqui, que depois eles foram ver lá dentro o que aconteceu. É assim que é a vida. Tem coisas da vida que a gente não pode reparar, mas é tudo igual. Repara. Viva a sua vida aqui, meu irmão. Jogue duro sua porra aí. É só isso aqui, irmão. Eu não quero mais parar de ser formiga, não. É só o que tá massa, trabalhado. É, formiga é sensacional. É, só se... Tá bom esse mato aqui. Tá bom? É. Ser formiga é bom pra caralho, véi. Dignifica. É bom, véi. Você trabalha, meu amigo. O luxo que você tem a mais aqui é essa piscina aí, véi. Que agora tá cheio de incêndio. Se você cair a ele, vão picar você. É verdade. Rapaz, eu tirei... Eu tirei... O Vitor tinha falado que ele tirou a metade desses bichos, pôs ali. Quando ele chegou perto, o bagulho voou tudo. Eu acho que esses bichos se jogam aí de caô, véi. Uns morrem, outros não, viu, véi? Porque você for olhar, aqui tem um monte de viva, ó. Tem nada? Tem, sim, vai lá. Você joga aqui no chão. Ah, esse aqui já foi pras casas dos caralhos. É, mas tem um monte de viva, não sei se eles já... Até o Besouro, ó. Porra, tá morrendo uma porra toda. Vamo embora, véi. Antes que a gente cair dentro, esses bichos dêem um lanche com nós aí. Aí vai ficar foda. Mas é isso mesmo, véi. Se a gente não tá lá, ninguém vive igual. Vive igual. Todo mundo tá vendo as coisas, véi. Tá tudo passando aí, ninguém tá vendo a preocupação, a cabeça. Então não deixa eles preocupados com sua cabeça. Porque, querendo ou não, eles tão observando o homem na sua área. Então, se você ficar assim, pô, seu povo lá atrás fica aborrecido, véi. Relaxa aí, se solta aí. Vamo lá, gostosona. Gramurosa, rainha do funk, poderosa. Vai danada! Tô acabada hoje. Porra, minha filha. E nós sem água lá foi foda. Nós sem água foi de foder hoje. Nós já salvamos a pátria, já. Ai, meu filho, se solta seu corpo e sua mente, meu filho. Nós temos que jogar uma água aqui, ó, saca. Já lavei aqui. Ah, no buda, deixa aqui que eu já lavo. Deixa eu cortar ele aqui. Boa, amigona. Boa, amigona. Sobrevivência, meu irmão. Não tô nem aí pra porra nenhuma. Sabe uma palavra que eu levo na minha vida, que é bom pra todo mundo? Todas as pessoas da terra é bom vivã. Você vai passando. Se não der, você vai vivendo e vai embora, meu amigo. Você tem que ser bom vivã em qualquer lugar. Não falso. Bom vivã. Você vai levando sua vida. Se não der aqui, você come ali. Bom vivã, meu amigo. O cara, uma vez, um amigo meu, ele pegou e falou assim... Ele veio falando situações pra mim. Ele quis fazer uma pegadinha comigo, né? Aí ele falou, porra, você tá morto de sede. Você tá querendo tomar um banho. Aí você vê um rio... Aí ele falou assim, você vê um rio, aí você vai e... E se joga no rio, ou você só põe a mão e bebe? Eu falei, eu ponho a mão e só bebo assim, porque eu não sei o que é que tem lá. Ele falou, exatamente. Eu, se já fosse eu, já me jogava. Então, tipo, passo a passo, pé no chão, não sei o que é que tem ali, você vai cair no rio só porque você tá vendo. Tá louco? Vai, né, filho? Sabe o que tem ali? Não, velho. O cara me falou uma parada certinha, como com a minha vida. É assim, desse jeito, acabou. Não tem negócio. E a vida, quando a gente erra, ele não dá dinheiro, não tem erro. Quando você tá de boa, se você mexer em uma coisa de alguém, a polícia vem, o cara vai falar, não, o cara roubou porque tava com fome. Não existe. A polícia já vem te pegando como bandido mesmo e já vai até puxar sua capivara, ver que você não tem nada a ver com a história, ou tem a ver. Até que você prova que você não tem a ver, né? O que tem que dizer, velho? Fria sua cabeça aí, tá seu rolê. Faça de conta que você pegou umas férias pra você e já era. Conversa com quem você acha, com quem você não acha, você não conversa e já foi. Não tem que ficar levando nada. As pessoas estão te vendo, tá vendo você chateado, as pessoas que te amam vai ficar chateado também, velho. E não é isso que a gente, não é isso que a gente quer passar pra os nossos, né, velho. Não é isso. Viva aí, tá tranquilo. Já acabou os conflitos, já acabou. Então vamos tentar mudar. Não dá pra melhor pra ficar de boa todo mundo aí, se der. Se não der, você fala com quem te convém, com quem não te convém, você não fala. O negócio é você tá bem, velho. É, com certeza. Tá com a cabeça boa aí pra resolver essa situação e já era. Eu acho que qualquer um, qualquer um da casa que bater aquele sino aí não era mérito nem tá aqui. Qualquer um pode ser meu melhor amigo, vai bater o sino pra quê? Entrou aqui e tá aí, filho. Vai descendo. Não, com certeza. Jamais. Não é mérito pra ninguém bater sino. Porra de bater sino. Jamais vai pegar nem outra. Corri, meu amigo. Corri. Nunca foi fácil pra ninguém que tá aqui. Segura. Aí, aí solta. Não. Falei. Eu apaguei a porra do povo. Fica de boa aí, velho. Vai, coxinho, sua vida. Pena que não tem nada pra você fazer. Não, mas é que a cabeça também lá de fora mesmo, essa pegada lá fora. É, vai começar, velho. Viva o lugar, viva o momento, viva as pessoas. Mas a cabeça lá de fora mesmo, que você fica pensando se o pessoal tá bem, se não tá. É, mas agora não tem mais jeito, velho. É, não. Tô ligado. A única coisa que tem pra fazer com a preocupação que quer sair lá de fora é só você pular, meu amigo. Porque... Fazer um bagulho bem forte que eu quero... Seu povo é aqui mesmo. Deixa que eu faço, que eu faço pra gente tudo, hein. Ah, tá bom. Deixa aí que eu faço aí. Porque eu quero fazer um bagulho bem forte. Vou tomar essa água aqui, sabe? Pra dormir logo, pra ver se desmaia, né? Não tenho sono. Vamos lá. Deixa eu fazer logo esse chazão, hein. Ah, você quer fazer? Pode fazer pra você de boa aí. É. Não sabe o quê? Pra galera. Vocês querem chá, pessoal? Água, chá, suco. Eu vou fazer um suco aí. Vocês querem? Querem? Beleza. Mas eu vou fazer bem geladinho. Vou passar aí. Vai que vocês não resistem. Eu vou fazer os dois. Então não demorou. Soldado do sacramento. Ponto pra matar essa porra. Vamos lá. Dizem que essa porra da sono aí, velho. Será que dá mesmo? Ajuda. Mas tem que ser forte, né? Se for da fruta, então melhor ainda, né? Se não for da fruta... E aí, Bruto? Qual é mesmo? Atirar em alguém. Atirar pra matar. Atirar no feio. Tem campeonato de queijo? Tem campeonato de queijo? Não quero não, meu irmão. Obrigado. Tomar um chá aqui pra ficar de... De quina. É. Obrigado. Eu vou tomar um suco de maracujá agora daqueles que batizou na tênica, hein? Eu vou tomar também. Vocês vão tomar, maluco? Eu já fiz aqui uma cota aqui, já, Thiagueirão. Eu vou tomar, tô fazendo um chapo bruto ali. Epa! Fiz uma cota bem forte, né? Assim, botei uma cota assim, botei bem pouquinho d'água, coloquei uma... Tem aqui? Não. Isso aí você pode fazer pra você, ó. Ah, isso aqui é pra fazer. Não, joga aqui que eu vou fazer pra nós, meu irmão. Joga aqui mesmo. Não pode não jogar não, Thiago. Deixa o saco jogar. Ah, é? Porque senão... Eu jogo se eu quiser. Adocente. Você vai botar adocente ou azeite? Ou azeite, filho? É açúcar, né, filho? Adocente não pesta, não. Toma essa porra aí que a gente tá precisando. Não, adocente não. Açúcar é melhor, né? Não, velho. Cê não vai... Véi, deixa eu te perguntar uma porra, velho. Cê todo forte aí com o corpo atento. Cê toma esses bagulho diet pra quê, velho? Nós é açúcar, velho. Então bota logo. Energia aí. Agora é assim que eu gosto. Porra de diet, velho. Todo mundo com o corpo massa fica tomando coisa diet. Mas, rapaz... Aí neguinho fica se aquecendo que tá emagrecendo. Como é que pode, velho? Que merda. Onde tá o açúcar? Tá na geladeira. Tá na geladeira. Tá pra nós aqui detonar ele. Ó, o chá tem que ser de açúcar. Ó, velho, o negócio... O chá tem que ser com açúcar. Energia, meu irmão. A gente gosta é disso. Pô, é louca, meu irmão. Mil grau. Quando tiver bom, fale. Eu vou jogando aqui até ficar doce essa porra. Tá bom, tá bom, pô. Açúcar. Pô, velho, para com esse negócio. Você que é adoçante, fale. Pede pra sair, zero, dois. Não, pô, meu irmão. Agora quero açúcar. Já tomou um suco aí, meu amigo. Porque a quesadilha deveria tá amarga como uma porra. Calma, não. Meteu açúcar... Faz tomar também, ô, Rodrigo? Vou não, já tomei. Quero agora só uma porra de um chá mesmo. Eu já tomo uma chá, né? Mais suco bem gelado. Calma aí. Calma aí, velho. Que o deixou preparado. Meio tomando essa porra, não. Vamos fazer abdominal amanhã. Fazer. Vou fazer um... Seco. Porra, a escuba de gelo. Cadê essa escuba de gelo? Tem umas paradas ali que já tem uns dias ali na geladeira que eu não sei se tá na hora de tirar ali. Tem que ficar só gelo mesmo pra nós. Olha aí, olha aí, olha aí. Tá... Tá esquentando. Caraca, velho. Daqui a hora que eu pá, ela tava mesmo no grau, sabe? Tá igual a minha, Fé. Tá igual a minha, tá? A cintura afina logo. Tava no lugar, né? Agora o babi tá... Mas, cara, a pessoa que malhava... É... Eu... No meu tempo que eu malhava, eu era meio psicopata, maluco. Se neguinho falasse assim, porra, negão, você emagreceu mais. Eu não, tava doente. Tava doente porra nenhuma. O cara fica na psicose, meu Deus. Perder meio quilo, já tá achando que vai morrer. Ah, moço. Já perdi muito, já, aqui. Foda-se. Eu não perdi nenhum. Quer dizer, eu não sei se eu perdi, se eu ganhei. Eu acho que eu tô magrinho. Será que eu acho que eu tô forte? O negócio é magrinho, cara. Se você quer trabalhar lá fora, a gente se magrinho. Gente... Tchau, mamãe. Até amanhã. Pra trabalhar, não adianta ficar grande. Eu, pro meu trampo, se eu ficar forte... Tá bom? Eu acho que precisava mais um pouco de suco aqui, velho. Acabou o suco, cara. De maracujo não, acabou não, velho. Ah, não. Aquele... É, a gente foi tomando um negócio concentrado, velho. Véio, essa porra aí não tem nada, não, velho. Que eu entendo em se estacionar. Eu não tô com vinte anos, né? Oi? Como? Molecão com essa roupa, shortão. Caralho, tu quer me foder, negão? Porra, o cara fica com esse negócio de açúcar. Tem que tomar açúcar mesmo, porra de adoçante, velho. Adoçante é ruim, velho. Mulher já não gosta de arroz. Olha pra esse, a mulher tá ficando... Aqui é o matagal, filho, aqui tem tudo. Aonde? Qual?